O Newton Zisman, que é lá de Israel, ele contribui com a gente aqui com 60 shekels. Eu não sei... Shekel, shekel... Shekels. 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 Que eu sinceramente não sei quanto é, mas queria te agradecer, Newton, que você é fera demais. Outro dia ele mandou um, eu acho que ele errou. Um superchat deu mais de mil reais. Eu falei, caramba, quase caí. Eu acho que ele errou o número lá. Mas, Newton, um beijo no teu coração. Quando você vier, eu pago a breja pra você aqui. Ele mandou um grande abraço de Israel e fala como explicar a nova diretoria em tão pouco tempo tenha conseguido trazer os recursos novos e o que vai acontecer com a diretoria antiga que deu provas de tantas coisas erradas. Eu pergunto essa pra você, De Paula. Como explicar se os caras estão fazendo trampo e a diretoria antiga não... Eu falei, mas não é possível que do dia pra noite o Corinthians tenha uma valorização estupenda. É só fazer o certo? É só fazer o... Pequenaram, pequenaram nós. Me explica isso aí, por favor. Duas semanas... O Corinthians. O Corinthians é o clube mais valioso do futebol brasileiro. O Corinthians, ele está no estado que carrega um terço do PIB do país. O Corinthians tem torcedores que carregam esse poder de compra, esse poder de engajamento junto com eles. Quando você faz qualquer conta de qual é o valor da sua marca, ele, obviamente, tem que ser o maior do Brasil, cara. Ele pode não ser o maior em quantidade. Ele é o maior em ticket médio, é o maior em receita média. Pode colocar o ganho financeiro que você quiser. E, obviamente, quando você se posiciona desse jeito, você coloca a negociação em outro patamar, cara. Você quer a credibilidade também. Você está falando com a marca mais valiosa do futebol brasileiro. Então, vem conversar de igual pra igual com a gente. É, mas precisava alguém fazer isso, né, Cascão? Chegar e falar, o Corinthians é isso. É postura, é credibilidade, é conversar com os parceiros, com os possíveis patrocinadores. Mas, Rosalá, é o seguinte, ó. Vocês estão duas semanas lá. Se começar a fazer coisa errada pra frente, nós vamos cornetar também. Obrigado.